Santos melhora no ataque, mas volta a oscilar e apresenta problemas defensivos. O Santos apresentou pontos positivos na vitória sobre o Coritiba por 2x1 neste domingo na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Fabián Bustos foram melhores ofensivamente, souberam se impor em casa e poderiam ter ido para o intervalo até com a vantagem maior. Leobatistão também foi outro destaque positivo da manhã de futebol na Vila Belmiro. O Camisa 92 substituiu o Ricardo Goulart, poupado, e trouxe dinâmica diferente ao ataque Santista. Se movimentou mais do que o Camisa 10 e mostrou entrosamento com o Marcos Leonardo e Ângelo. Em todas as principais chances de gol do Peixe, o atacante estava participando de alguma forma. E, se o sistema defensivo Santista ainda não anda muito bem das pernas, pelo menos a torcida tem tido garantias do que pode confiar em Maicon. Depois de uma estreia tenebrosa contra o Benfica, o zagueiro viu que uma crescente no Santos, com atuações seguras a cada partida. Mais uma vez, fez a diferença e salvou o Santos, de passar mais apuros em casa. Porém, velhos problemas voltaram a aparecer. Estamos em abril, o Peixe está no segundo treinador, mas a oscilação durante as partidas não diminuiu. Se no primeiro tempo foi um domínio total Santista, a segunda etapa teve sofrimento para o torcedor, que viu o Coritiba crescer e pressionar o Alvinegro até o último minuto. A equipe que entrou no segundo tempo nem parecia a mesma do primeiro. Um time que pouco atacava, sem agressividade e intensidade estão pedidas por Fabi Ambustos. Se Ângelo for o destaque em 45 minutos, quando voltou para o gramado, o jovem pouco fez, o que facilitou o trabalho da defesa paranaense, que tinha sofrido bastante com o camisa 11. Não é possível que um time que mostre tanta vontade e intensidade, que seja tão agudo e que pressione o rival durante um tempo, simplesmente abdique o jogo na segunda etapa e deixe o rival tomar conta da partida. O Peixe só conseguiu voltar a ameaçar o Coritiba com mais de 25 minutos de partida, após as entradas de Lucas Bragas, Angulo e Lucas Barbosa. O sistema defensivo do Santos também seguiu com velhos problemas. Menores do que os apresentados na partida contra a Universidade de Quito, no meio da semana, isso é fato, porém existe uma facilidade para os adversários chegarem até o gol de João Paulo. Em alguns momentos, a marcação Santista desliga, fica afastada dos atacantes rivais e permite que os adversários tenham tempo de dominar a bola, levantar a cabeça e pensar o jogo. Igor Paixão e Aleph Manga trouxeram muita dor de cabeça para Mattson e Lucas Pires. Para o lateral direito, a situação era pior, já que tanto Ângelo quanto Lucas Barbosa não possuem características de marcação para auxiliar no setor. Fabián Bustos segue realizando testes em busca da equipe que dê maior segurança defensiva e que possa confiar a ponto de colocar mais jogadores ofensivos. Na partida contra o Coritiba, ele fica com as boas notícias pelas atuações de Léo Batistão e Maicon e em saber que este time pode criar ofensivamente e marcar gols. Porém, o trabalho para que este time seja mais compacto e não sofra tanto na defesa ainda precisará de muitos ajustes. Na quarta-feira, o rival será o mesmo, Coritiba, mas fora de casa e pela Copa do Brasil. O jogo de ida da terceira fase começa às 19h30, no horário de Brasília. Bolsonaro é vaiado e xingado por torcedores do Santos na Vila Belmiro. O presidente Jair Bolsonaro foi xingado por torcedores do Santos na Vila Belmiro, na tarde de ontem, dia 17, quando foi ao estádio acompanhar a partida do time contra o Coritiba, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bolsonaro apareceu no Camarote por volta das 10h40 da manhã, cerca de 20 minutos antes do jogo começar. De imediato, torcedores do setor mais próximo começaram a vaiá-lo, e mais pessoas se juntaram à manifestação em seguida. Durante o intervalo, em compensação, o presidente voltou à parte interna do estádio para ser tietado por seus fãs. Distribuiu apertos de mãos, pousou para fotos e falou rapidamente com alguns deles. O político já queria ter ido à Vila Belmiro em outubro de 2021 para uma partida entre Santos e Grêmio, mas na ocasião, disse ter desistido por causa da obrigatoriedade de comprovação de vacina contra a Covid-19. Segundo ele, abre aspas, eu queria ver o jogo do Santos agora e falaram que tinha que ter vacinado. Pra que isso? Reclamou na ocasião. Reclamou na ocasião. De acordo com a assessoria do Santos, Bolsonaro cumpriu todos os protocolos de saúde exigidos para comparecer ao estádio. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à coletiva de imprensa com o nosso treinador. Antes, eu só queria deixar claro, o presidente Bolsonaro esteve no estádio e cumpriu os protocolos exigidos. Então, para já esclarecer isso e encerrar, ele cumpriu os protocolos. Então, nós vamos dar sequência agora à coletiva. Obrigado. Torcedores de Santos e Coritiba brigam no entorno da Vila. Torcedores do Santos e Coritiba entraram em confronto nos arredores da Vila Belmiro depois da partida disputada na manhã de ontem, dia 17. O Peixe venceu com 2x1, com direito a gol, contra e pênalti polêmico. Imagens que circulam nas redes sociais mostram trechos da briga. Torcedores depredaram, inclusive, a UPA central da cidade, que teve a vidraça quebrada. A reportagem do All Sports apurou que torcedores do Curitiba se abrigaram num posto de saúde e santistas foram atrás deles. As imagens mostram policiais tentando conter os conflitos com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneos. Segundo informações obtidas pela reportagem, junto ao 7º DP, que conduz as investigações, 16 torcedores envolvidos no conflito foram detidos e conduzidos à delegacia. Bom galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não foi inscrito no canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais!